DROGA! Que palhaçada! Basta! Mas o que diabos está fazendo? Nada mal! Pare de se exibir, Geralt! Siri, Poen às vezes é chamado de escudo de bruxo. Agora observe com cuidado para ver o seu corpo. Use Igni, Geralt. Quero ver faíscas voando! Estou velho demais! Viu? Se não fosse o Siri... A ar, Geralt! Vamos! Viu aquilo, Siri? A ar consegue derrubar qualquer um ou qualquer coisa. Destruir seu... Hora do Axie! Droga, eu odeio essa sensação. Axie realmente pode atrapalhar sua mente. Irdem agora! Mostre para ela, Geralt! Viu isso, Siri? Não poderia me mover nem se eu quisesse. Jogue uma bomba! Não se preocupe, Siri. O Ken irá amortecer o golpe. Viu isso, Siri? Isso vai ser rápido e doloroso. Isso vai ser rápido e doloroso. Vamos! 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 Ac тех! Isso vai ser rápido e doloroso. Certo, chega. Continue treinando à vontade. Próximo! Caramba! Você mostrou quem é que manda, menina! Ciri, desça aqui. A diabinha. Assim que ela voltar, vamos colocar ela para colher todas as espadas de Kaer Morhen. Encontrou o capacete? Ciri! Ah, garanto que vou encontrar cada espada para você. Mais o quê? Desemir! Desemir! Espirito Tempo Cores e você no branco. Não! 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 Não!